Também tem de física, professora, é dia de quarto. Podem ficar tranquilos, não vai ter dor de cabeça, não. Pode ficar tranquilo, tá? Bom, vamos lá. Ô, Maria Cecília, pode falar. Professora, até que dia que a gente tem que mandar o jumpboard para você do PET? Dia da última semana. A última semana das aulas, que é semana? Isso. Qual? Ela perguntou. 13, 13 de dezembro. E do CTH, o trabalho do CTH? 15 de dezembro. Obrigada, professor. Professor. Isso, 13 e 15, oi? Até quando vai poder entregar um negócio de PET? 13 e 15. Ah, tá. PET é 13, CTH é 15. Professor, o senhor vai abrir uma tarefa lá no Classroom ou vai ter que te mandar no e-mail? Os dois trabalhos? Eu vou abrir, eu vou abrir, pode deixar que eu vou abrir. Ah, tá, ok. Eu não abri ainda, caiu, mas eu vou abrir, pode deixar que eu vou abrir. Professor, a última dúvida, o CTH tem que mandar já com a contratação? Já. Como é que... Já, finaliza o processo. Só que agora manda um trabalho mesmo, finalizado. Tá bom? Bom, turma... Como assim, um trabalho finalizado, professor? Ah, é como se fosse um trabalho. Agora vocês vão finalizar. Encerrar e me avisar que está contratado e pronto. Ah, tá bom. Entendi, obrigada. Bom, aí eu... Fala, Júlia. No caso, eu teria que criar um personagem fictício para ser contratado ou é só... Não, é só você falar que foi contratado um profissional com as seguintes características, pá, 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 para dar as características e pronto. Ah, entendi, obrigada. De nada. Bom, tem 41, tem 48, 49 na sala, mas só 41 assinaram. Então, quem faltou assinar, assina aí, né? Mete o presente aí, para eu começar a atividade. Natália, você já está presente? Já? Natália falou que a gente já está presente. Ela mandou no chat e já voltou. Aham, ótimo. Então, ótimo. Então, nós vamos começar. Espera aí, se eu só mandar um negócio aqui, para ajudar vocês aqui com mais informação. Ah, tá bom. Pronto. Agora vai vir o tutorial para vocês. Pode ficar tranquilo que agora vai vir. Bom, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que a gente vai fazer várias atividades, né? E tem muita coisa que eu faria normalmente com vocês no presencial. Porém, por que no presencial? Porque no presencial eu estou olhando, eu estou vendo quem está seguindo ou não. Essa atividade que nós vamos fazer hoje, nós vamos começar... Eu vou começar explicando a atividade, a aula é atividade, é uma atividade bem legal. Eu vou explicar tudo o que nós vamos fazer e depois a gente vai e eu faço... Depois a gente vai e eu faço a atividade prática. Eu vou ensinar vocês, eu vou falar para vocês para que é que faz, como que se utiliza. Depois a gente faz a atividade na prática. Novamente, eu vou pedir para vocês, coração aberto, confiem no tio, sigam o que eu falar, façam do jeito que eu falar. Vocês vão ver, é muito gostoso, é um barato, tá? Como eu disse, eu não estou vendo vocês, mas eu vou confiar que vocês estão fazendo. Quem fizer vai ganhar com a atividade. Quem não fizer, não vai ganhar. Quem não fizer do jeitinho que eu falar, não vai ganhar nada, tá? E, novamente, como eu falei na aula passada da Roda da Vida, quem quiser fazer alguma observação, quiser falar, quiser falar o que sentiu, quiser alguma dica, uma ajuda, qualquer coisa, só falar comigo depois, tá? Pode mandar mensagem para mim, que aí a gente troca uma ideia, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Hoje, nós vamos falar sobre algo chamado Jornada do Herói. Jornada do Herói, professor? Isso, isso mesmo. Jornada do Herói. A Jornada do Herói, ela foi criada na década de 30 do século passado, por Joseph Campbell. O que o Joseph Campbell viu? que alguns povos, em Samoa, na Oceania, em algumas ilhas do Pacífico, estavam muito separados, porém tinham histórias de vidas parecidas. Ele achou aquilo muito legal, ele achou aquilo muito interessante. E aí começou a estudar e percebeu que aquilo era um fator mitológico. E aquilo vem de muito tempo. Os mitos fazem isso. Os mitos sempre fizeram isso. Vou dar uma ideia para vocês de onde que vem. Hércules e os doze trabalhos, a mesma história. Buda e a iluminação, a mesma história. Cristo e a ressurreição, é a mesma história. Odisseia, vocês não virem filosofia, vão ver a história. A história do rei Arthur, a história do Gilgamesh, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Batman, Superman, todo mundo, todas essas histórias estão conectadas à mesma história, que é a chamada Jornada do Herói. Eu não li o livro ainda, eu só vi os trabalhos, só peguei alguma coisa. Eu não li o livro, pretendo ler nas férias, é a minha leitura para as férias, O Herói de Mil Faces, que é o livro do Joseph Campbell, onde ele conta essa história. O que o Joseph Campbell fala? Que a Jornada do Herói, ela é uma jornada repleta de desafios. Vamos prestar atenção e pensar nos heróis que a gente conhece. E quando eu falo heróis, eu falo desde super-herói, super-herói, até Cristo, até Jesus Cristo. Ela é uma jornada retilínea, calminha? Não, não é. Ela é uma jornada só com paz, calma e tranquilidade? Não, não é. Ela é uma jornada que é feita sem esforço? Não, não é. A Jornada do Herói é uma caminhada por uma montanha russa, cheia de altos e baixos, muito desafiadora, muito, 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 extremamente desafiadora. E ela, geralmente, é descrita como se fosse feita em 12 etapas, tá? Que, mais ou menos, significa um ciclo completo da jornada. No trabalho de PNL, como que a gente usa a Jornada do Herói? No trabalho de PNL, a gente usa a Jornada do Herói para que você crie uma identidade muito forte com o seu herói. Para que você crie uma identidade muito colada com o seu herói, para que essa identidade com o seu herói te faça o super-herói. Professor, nós vamos sair voando? Claro que não. Ninguém vai sair voando. Ninguém vai achar uma aranha e deixar a aranha picar para virar uma aranha. Nada disso. Mas, no fundo, todos nós temos um herói interno. Todos nós. Sem exceção. Temos algo dentro de nós, algo que está no nosso íntimo, algo que está no nosso âmago, algo que está dentro de nós, lá dentro da gente, e que a gente, muitas vezes, deixa passar. Que a gente, muitas vezes, deixa morrer. E isso, gente, é totalmente normal. Assim, a coisa mais normal que existe é isso. É você deixar o seu herói morrer. Por quê? Porque a vida, infelizmente, como diria Joseph Klinberg, é uma caixinha de surpresa. A vida, ela sempre nos revela surpresas. Eu comecei falando da... Comecei a aula falando daquilo que eu estava comentando com vocês, sobre a questão da... A questão da... Oh, saco! Fugiu a palavra do coronavírus. Eu estava conversando com vocês sobre a questão do coronavírus. Por quê? Para vocês verem como realmente a vida é uma caixinha de surpresa. Ano passado, a gente imaginava quando começou a... Começou a... Como que você fala? Começou a... Pandemia. Pandemia. Iniciou a pandemia. Gente, nós paramos na quarta-feira, na quinta, na quarta nós ficamos em casa pensando a vida, na quinta nós definimos como que a gente ia fazer a... A coisa da escola. Como que a gente ia trabalhar na escola. E decidimos pelo classroom, com tudo isso que vocês estão vendo, nós decidimos isso em uma manhã de reunião. E treinamos isso em outra manhã de reunião. Só que a gente imaginava que ia ficar no máximo, estourando 60 dias. Se fosse, rapidinho a gente ia voltar. E a coisa foi tomando uma dimensão tão grande, tão grande, tão grande, que os desafios foram aparecendo e nós tivemos que ficar. E nós não conseguíamos voltar. E já se vão quase dois anos que a gente não volta. E agora, ao ano passado, nessa época, a gente estava pensando vai dar, vai dar, vai dar. Não deu para voltar. Aliás, desculpa, Minto, nessa época, a gente já tinha decidido que não voltaria. No primeiro semestre, a gente não voltaria. Porque a gente estava começando a galgar os novos casos. Então, olha como que a vida vai mudando. E eu estou falando para vocês de coração. Por mais que eu não queira, por mais que eu não acredite, por mais que eu esteja rezando, torcendo, fazendo o que for possível para aqui, fazendo promessa, botando trabalho de despacho nas encruzilhadas, o que for, para a gente voltar, existe um risco. Existe um risco. Risco que até semana passada a gente tinha. Que é a variável Ômicron. E a gente não sabe. Então, a vida, ela não é retilínea. E a jornada do herói, ela nos ajuda a entender que a vida não é retilínea. Que eu vou tomar burdoada. que eu vou cair. Lembra da aula passada? Que eu comentei com vocês muito sobre, ó, nós estamos vivendo uma época, por mais que chame-se de geração Nutella, não é somente isso, mas nós estamos vivendo uma época onde não nos deixam cair. Né, gente? Nós temos diversos exemplos de pais hiperprotetores e não superprotetores. e a gente não sabe tomar pancada. A gente não sabe. Né, e isso faz com que eu ache que a vida é uma constante. E não é. Não é. Vai ter desgaste, eu vou ficar triste, eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou desanimar, eu vou levantar, eu vou acordar, eu vou embora, eu vou tomar pancada de novo. E assim funciona a vida. É desse jeito que funciona a vida. parece muito tranquilo, mas eu eu prestei vestibular por dois anos. Por dois anos eu prestei vestibular para conseguir fazer minha faculdade. E nos primeiros era uma pancada atrás da outra. Era uma pancada atrás da outra. E uma pior que a outra, você ficava perdidinho. até o dia que veio a aprovação. E veio a carreada de aprovação. Então, o que a gente tem que entender? O que a gente precisa entender? Que a vida, ela é cheia de altos e baixos. Que mesmo se eu estiver no pior do pior do pior do pior, estou passando o meu pior momento agora. Tenha certeza que se você está no pior momento, fique feliz. Você atingiu o fundo do poço. Agora, meu filho, é só para frente, só alegria. Professor, você não sabe o que você está falando. Sei, passei por isso, falo com experiência. Tá? Não falo à toa, falo com experiência. Falo com vivência. E a jornada do herói, ela nos ensina a isso. Ela nos ensina a perceber que a vida não é assim. Ela nos ajuda a perceber que a vida é um grande caminhar. Que a vida é um grande movimento. E que esse movimento tem vários altos e baixos. Sem delongas. O que é a jornada do herói, professor? Vamos lá. A jornada do herói é uma jornada com 12 passos. E se a hora que eu começar a falar, vocês vão ver que todos esses filmes que eu falei, Senhor dos Anéis, Harry Potter, os de herói tudo, Marvel, DC Comics, qualquer um, é tudo igual. Tudo igual. Por mais que seja diferente, é tudo igual. Ele começa no primeiro passo na minha vida cotidiana. Eu olho pra mim. Eu olho pra onde eu tô. Eu olho o que eu estou fazendo. Eu reparo o que eu estou passando. eu reparo as minhas atitudes. Eu reparo tudo que eu tô fazendo agora. Eu me enxergo. É a hora que eu me enxergo. Tá bom? Então, isso é a primeira. Então, a primeira etapa do trabalho é eu me enxergar. Eu pegar a vida, eu imaginar. Quem tiver com um problema pessoal, profissional, relacionamento, tá frustrado, tá insatisfeito, é a hora de você trazer o problema. É a hora que você traz o problema. Qual que é o intuito disso? É eu ver a minha vida. É eu ter ideia da dimensão da minha vida. É eu ter ideia do todo que tá acontecendo. Porque eu vou mexer nisso aí. Eu vou bagunçar essa estrutura. Segundo passo é o chamado. Pode ver todo herói, todo herói, assim, ó, ele tá lá, ele recebe o primeiro chamado. Ele sente que ele vai precisar sair do lugar. Ele vai precisar dar o passo adiante. Ele vai precisar deslocar. E é aí que tá o grande problema. Nós somos mestres em procrastinação. Nós somos os reis da procrastinação. Tenho certeza que muita gente assiste em aula, você já dá sono, levanta a dormir, ai, nossa, que aula enjoada, meu Deus do céu. E assiste um filme do tipo Novo Mundo, um filme, eu esqueci, me engano, de 2010 a 2011, três horas de filme, quase um monólogo, um filme, arrastado que dói, mas você assiste sem dar sono. Você não assiste uma hora de aula sem sono e assiste um filme de três horas sem sono. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não gosta de ser desafiado. Quando eu assisto um filme, eu estou apenas na posição de espectador, eu estou apenas na posição de recebedor da informação e não preciso devolver nada. quando eu sou chamado, quando eu sou provocado, quando eu sou cutucado, quando eu sou instigado, eu tenho que sair da minha posição. E toda vez que eu preciso sair da minha posição, isso significa que eu vou ter problema cerebral. Vou ficar doente? Claro que não, eu vou ter problema, que o meu cérebro vai falar ah-ah. E é aí que vem o terceiro passo. Vamos pensar no segundo passo. Você não está feliz, não está legal, você não está joia, terminou com o namorado, tomou pau em física, está chorando, tomou pau em matemática, está chorando as pitangas, e aí vem aquela ideia, por que não mudar? vai ser amanhã eu penso nisso. Não vai ser agora. Amanhã eu penso nisso. E o primeiro passo que a gente faz é recudar, recusar. O primeiro passo que a gente dá é isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Por quê? Porque eu nunca reconheço a força que eu tenho. Eu nunca reconheço a força interior que eu tenho. Sabe por que que um cara, depois de terminar com a namorada, o ano passado, na hora que vê ela pela primeira vez com um namorado novo, ele cata uma arma, vai lá e mata ela? Porque ele não acredita que ela é capaz de superar aquilo. Aquela história de não vai ser minha, não vai ser de ninguém, é porque ele tem certeza que ele não tem forças pra superar isso. e isso é uma recusa. Por quê? Porque todos nós temos. Todos nós temos. Existe um princípio em PNL que diz que tudo o que o ser humano consegue, tudo o que um ser humano pode fazer, eu também consigo, eu também posso. Por quê? Porque se nós estamos na mesma classe de seres humanos, eu posso também. um guepardo consegue correr a 130 km por hora. Aí eu sou um guepardo, vou olhar e vou falar, ah, eu não consigo. Por quê? Porque aquele guepardo consegue, a canela vira dele. Ele não consegue. Vocês não vão ver isso na natureza. Vocês não vão ver isso na natureza. Por que vocês não vão ver um comparando com o outro? Ah, eu não consigo. Ah, esse negócio não dá conta, não. Não, olha lá, o outro consegue, pegar as características que eu dei. Vocês não vão ver isso. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Vocês vão ver uma comparação e vocês vão ver sempre desculpas para não chegar. Para mim, seria muito fácil eu falar, bom, todo corredor de maratona é um cara dessa finura, seco, com 5, 6% de gordura no corpo, magrelo, canela fina. Eu nunca vou correr uma maratona. Eu não tenho esse biotipo, nem nunca vou ter, porque eu sempre tive um biotipo mais forte. Mesmo sem a barriguinha que eu tenho acumulada durante todos esses anos, eu não tenho biotipo para correr. Mentira. Eu não tenho para ganhar. Porque aí é comparativo. Ganhar é comparativo. Mas eu tenho para correr. Eu tenho para me desafiar. Então, eu tenho que acreditar que eu posso. e o primeiro passo é nem vem. Nem vem. Esquece. Passado essa recusa, eu começo a analisar os fatos, eu começo a olhar para as coisas, eu começo a reparar nas coisas e começo a perceber o seguinte, que é muito legal. Eu não preciso fazer isso sozinho. Eu não preciso atravessar isso sozinho. claro que não. Eu sou bobo. Para que que eu vou atravessar isso sozinho? Se eu posso ter alguém que seja meu modelo. Se eu posso ter alguém que me ajuda a atravessar isso. Se eu quiser ir sozinho, eu posso? Claro. Vou conseguir. Mas, vai ser duro, vai ser duro, vai ser duro pra caramba. Agora, eu posso encontrar um mestre. Eu posso encontrar um guia. eu posso encontrar um modelo. Eu posso modelar alguém. E no modelar esse alguém, no fazer um modelo desse alguém, eu sei diferente. Eu sei alguém que tem um comportamento diferente. Como? Olhando um modelo. Vendo um modelo. Cristo. Deus. Deus. Antitude de Deus. Buda. Os mestres que vieram antes dele, pra ele pegar os exemplos que ele poderia chegar na iluminação. Harry Potter. Double Door. Batman. Por mais que pareça. O Alfred, o mordomo. Superman. O pai. Era o grande exemplo. Homem-Aranha. O tio. Então, todo herói. Todo, todo, todo herói. Qualquer desenho. Você vai ver que tem um. Tartarugas ninja. Tem. O mestre. Aquele que vai ensinar. Aquele que vai ajudar. Então, na jornada do herói, você vai começar a perceber que o mestre, ele não é só aquela pessoa com mais experiência. Ele pode ser o guia, ele pode ser o exemplo. Você pode, ó, vou mirar nele. Vou mirar nele. E é nisso aí que eu vou mirar e é nisso aí que eu vou chegar. Tá? Então, esse é o quarto passo, é descobrir o mestre. Descobrindo o mestre, você vai dar o primeiro passo. Você vai sair do conforto. algumas pessoas do PNL usam muito o termo quebrar a zona de conforto, arrebentar a zona de conforto, sair da zona de conforto. Eu acredito muito que o cérebro, se ele gosta da zona de conforto, se ele está acostumado com a zona de conforto, toda vez que eu falar para ele que eu vou arrebentar com a zona de conforto, o cérebro vai virar para mim e falar, vai não, não vou deixar, não vou deixar, vai não. então o que que eu falo? Agora é a hora de eu expandir aquela área que eu chamo de área de conforto. Eu não tenho mais uma zona, um sofá. Eu vou sair do sofá, mas eu vou sair para um lugar que me dá segurança. Por quê? Porque agora eu tenho um mestre. Eu estou aqui sentado no meu escritório. Que bonitinho. Vamos imaginar que todas as luzes estejam escuras. Está tudo escuro. Está tudo escuro. não vai ficar, porque está um pouco de claridade. Vocês ainda vão ver um pouco de mim aí, mas está tudo escuro. Tudo. Eu, eu quero sair dessa situação. Por quê? Porque está muito escuro. Só que eu não, eu acabei me esquecendo, eu tenho uma cadeira aqui do meu lado que pode, eu posso tropeçar nela. Então eu não vou sair daqui. o cérebro, quando a gente fala saia da zona de conforto, o que ele faz é isso. Eu falo, ah, ah, para o desconhecido? Você está doido? Você está maluco? Nem a pau. Nem a pau mesmo. Para lá, eu não vou. Pois bem, do nada, chega alguém com uma vela. entra aqui no quarto. E, como a pequena luz fala, vamos comigo? Eu crio coragem. Eu levanto e vou. Vocês viram como eu expandi? Eu expandi por mim mesmo? Claro que não. Por mim, eu ficaria criando escurinho. Tá bom, estou seguro. Mas eu saí. Saí por quê? Porque alguém me levou. Porque alguém veio aqui e me ajudou. Porque alguém fez eu dar esse passo. Esse é o papel do mestre. E quando eu dou esse passo, eu automaticamente já sou outra pessoa. Eu já sou uma pessoa diferente. Estou lá, estudando. Ai, nossa senhora, eu não aguento. Eu odeio humanas. Eu odeio geografia. Eu odeio história. eu odeio direito. Eu odeio tudo. Nossa, eu não aguento mais. Você está falando para o seu cérebro que aquilo ali é horroroso. Você sabe por que a gente repele droga? E o mal? Está nisso? Desde pequeno, nós somos fadados a falar sobre droga. Droga, droga, droga. E quando eu falo droga, eu falo tóxico, como diz minha avó. Falou dos entorpecentes. Aí, droga, droga, não pode, droga, acaba com a vida, droga é isso, droga é aquilo. Tá aí, eu vou com aquilo na cabeça, que droga detona a minha vida. Meus pais sempre falaram que droga detona a minha vida. E aí, eu tô no IEF, alguém chega pra mim e fala assim, nossa, você sentou no IEF? Não, que isso, que ela é uma droga. O que o seu cérebro acha? Seu cérebro sabe diagnosticar, falar, detonar com a sua vida. Exatamente. O cérebro não entende, ele entende droga, droga. O IEF é uma droga? O IEF vai acabar com a sua vida. O IEF vai ser um atraso de vida. Então, o cérebro, ele gosta dessas coisas, ele gosta de associar, e ele faz isso sozinho, a gente não ia fazer nada. Quando vem um mestre e me tira da posição, eu já sou diferente, eu já tô diferente. Então, arrumar um mestre é muito legal, porque aí eu começo a seguir os passos do mestre. Eu começo a olhar pro mestre, e eu começo a ver, falar, se ele chegou onde ele chegou, eu também posso. Boto na cabeça, lógico. Tudo que ele conseguiu, eu também consigo, por que não? Tudo que outra pessoa consegue, eu também consigo, tá na minha mão. E com isso, eu dou o quinto passo. Eu saio, eu atravesso a primeira barreira, eu saio e mudo. Eu saio e mudo. Por exemplo, a gente fala muito de relacionamento, e tirando, lógico, relacionamentos tóxicos, tirando, lógico, relacionamentos violentos, que infelizmente tem muito, tem demais, tem bastante, eu reconheço isso, mas tem um negócio legal em relacionamento, que é o seguinte, assim como os eletrônicos, é mais difícil consertar do que trocar. Só que quando você troca, você nunca sabe se você troca pelo certo ou pelo errado. Então, assim, esquece, esquece violência, humilhação, isso aí, apesar de que muitos antigos têm essa ideia ruim com esse, o outro você não sabe. Ah, mas esse me bate, o outro pode querer te matar. Não é essa a visão, essa a visão da época da minha avó, esquece isso. Mas, hoje, qualquer coisinha, qualquer birosquinha, qualquer negocinho, é suficiente para criar uma crise e levar ao rompimento do relacionamento. que, às vezes, um pouco da jornada do herói, um pouco do sair do meu limiar, um pouco do jogar meu herói e falar, tá, o que eu posso fazer para fazer diferente? Para mudar esse final. Isso serve para o relacionamento, isso serve para o trabalho, isso serve para o estudo. Ah, eu não gosto de matemática, mas no Enem tem matemática. E eu vou ter que saber. Então, goste ou não, eu tenho que engolir. Como que eu vou engolir? Eu amo matemática. Eu amo. De paixão. Talvez eu não ame com esse professor que eu estou tendo agora. Eu posso amar com o outro. Vou na internet e vou buscar um professor que eu ame e que faça, me faça, sentir amado também. Ah, eu odeio, mano, você vai fazer prova, queridão. Então, rompa o limiar. Rompa. Busque o bom. Busque tudo de bom que está acontecendo. Porque por pior que seja a situação, alguma coisa boa ela te traz. Por mais complicada que seja a situação, alguma coisa boa ela traz para você. sempre, sempre, nós vamos ter uma boa lição de alguma coisa. O próximo passo é você testar seus aliados e seus inimigos. É você ver. Quando eu falo aliado e inimigo, eu não falo eu olhar para você, para um colega lá na escola, e falar assim, cara, é meu inimigo. Não. É aqui, ó. É aqui, ó. Quem são meus aliados? Quem são meus inimigos? Sabe quem que eu descobri meu inimigo quando eu estou escrevendo, estudando, fazendo qualquer coisa? Eu sou diagnosticado TDAH, né? Eu não tinha vitalina na minha época. Na minha época, como eu fui criado pela psicologia havaiana, né? A primeira tatuagem que eu tive foi nas costas, que eu fiz foi nas costas, e quem fez foi minha mãe, e era um formato legal, escrito Havaianas 37 e 38 no meio, né? Da tatuagem. Então, a gente não tinha, tinha que jambrar, tinha que ralar. Mas hoje, como eu tenho consciência disso, eu sei que eu sou extremamente imperativo, é só vocês verem pela minha mão, vocês vão ver, se eu tivesse presencial, eu estava andando para lá e para cá, eu fico mexendo aqui, as pernas mexendo, então eu sou imperativo mesmo. O que eu percebi? Eu estou aqui, estudando, lendo, assistindo uma aula, que seja, estou aqui. Ou estou escrevendo, escrevendo um artigo, um trabalho, ou montando uma palestra, estou aqui. começa a vir as notificações. Gente, isso me tira totalmente da concentração. O nossa, vocês não sabem o que tira da concentração. É um inimigo. É um inimigo. Eu já não deixo ele perto de mim, quando eu estou fazendo, fica longe. Por mais que eu tenha um controle de horário em tudo que eu faço, ele fica longe, meu amigo. Em compensação, em meu inimigo. Em compensação, eu já sei de um amigo meu. Eu gosto de dar aula à tarde. Por quê? Porque à tarde, eu não tenho a mesma energia para fazer os outros trabalhos, pesquisa, estudo, planejar uma extensão, fazer um planejamento, do que eu tenho de manhã e à noite. À tarde, eu não consigo, se não for uma coisa que eu estou lá mexendo e fazendo, não vai, não dá para pensar, o pensamento não vai. Então, dou aula à tarde. Olha só, já descobri amigos. Então, sou eu quem vou descobrir quem são meus inimigos e quem são meus amigos. Sou eu quem vou olhar no mundo que está ao meu redor e falar, isso é inimigo, isso eu tenho que me afastar. Isso é amigo, eu tenho que me aproximar. O sétimo passo é depois que você já passou muita coisa, você já se manteve, você está firme, você está legal, você está embora, é a hora de mudar. É a hora de dar um passo muito maior e esse passo é a chamada aproximação da caverna oculta. Conheço o nome que o José Ficante Beldeu. O que é isso? Eu odeio matemática. Eu vou amar matemática. E agora eu vou começar a amar matemática. E vou catar um caderno e vou sentar na frente do computador, meter um exercício na minha frente e falar, só termina para acabar esse exercício. Eu vou resolver. Eu resolvo o primeiro, eu resolvo o segundo, eu resolvo o terceiro. É eu enfurnando numa caverna que é escura, é oculta. Está escura. Agora sou eu. Eu já sou o herói. Eu já sei que eu sou capaz. Então agora eu vou dar o passo para frente. Agora eu vou entrar na Seara. Agora eu vou me desafiar. E eu não falo só isso. Quem tem medo de dirigir, é a hora. Quem não sabe dançar, morre de vontade mas não sabe dançar. É a hora. É a hora. Morre de vontade de dançar, não sabe dançar, nunca viu? Cara, é fácil. Entra no YouTube e joga Just Dance. É o nome de um joguinho do Playstation, do Xbox. Tem até no celular, eu tenho. A Manuela adora dançar, eu também adoro. Então a gente joga, eu ainda não tenho nem Playstation e Xbox, mas dá para jogar via aplicativo. Você vai dançar. Você vai conectar com a televisão e você vai dançar. Ou com o computador e você vai dançar. Pronto. Você já está aprendendo. Ah, eu quero aprender a falar inglês. É agora. A hora é agora. Mas a idade, a hora é agora. A hora é agora. O dono do KFC, o Coronel Sanders, tinha 70 anos quando ele criou o KFC. Até lá, nada. O dono do McDonald's, o símbolo do McDonald's é um palhaço, porque muitas pessoas, durante o trabalho dele, o chamavam de palhaço. Palhaço, não no sentido da graça. E palhaço, no sentido de bobo, de cara bobo. Não comer bobo, você não vai funcionar, não. Essa ideia que ele está tendo não funciona, não. É um palhaço, é um bobo. Pois é. É a hora. A hora é agora. Tá, então? É a hora de mudar. Já estou me preparando. É a hora de mudar. Oitavo passo é a aprovação suprema. É a hora que você vai se questionar. É a hora que você vai falar será que eu posso ir mais? Como diz o Mário Sérgio Cortella, num livro Ainda Dá, será que eu vou deixar agora de fazer o meu melhor possível para entender que tinha uma coisinha que era o possível e eu tentei chegar no possível para modificar para o meu possível melhor? Porque enquanto é melhor possível, o possível está ali e eu vou fazer o melhor para chegar ali. Quando eu vou colocar o possível melhor, o meu melhor, às vezes, está lá longe. então eu vou chegar nele. Por quê? Porque eu vou... Quem sabe? Eu chego. Esse é o meu possível melhor. Tá? Então, é a hora de eu me desafiar. É a hora do desafio. Porque o nono passo é a recompensa. É a hora que eu sou recompensado. É a hora que eu vejo que o meu trabalho deu certo. É a hora que eu vejo que eu aprendi matemática. É a hora que eu vejo que eu aprendi uma língua. É a hora que eu vejo que eu sei dirigir, que eu sei dançar. É a hora que eu vejo que eu mudei. Eu sou outra pessoa. É agora. Tá? O caminho de volta. Ou a recompensa. E quando eu chego a recompensa, o que que é? É o caminho de volta. É eu voltar a essa vida. É eu voltar a essa vida diferente. Eu começo a retornar a ela. Eu começo a retornar, só que eu retorno diferente. Eu retorno com um elixir. Eu já passei por uma jornada. Eu já sei o que fazer. Então, quando eu retorno à minha vida, eu retorno sabendo o que fazer. Eu retorno forte. Pega aí os super-heróis, o Superman. Ele não sabia como lidar com a vida dele. E quando ele vira o Superman, ele vira o Superman. Tanto que ele tem. Ele tem mais isso. Ele vai para o planeta dele. Ele, aliás, o planeta dele não. Você esquece do planeta dele. Ele fica lá. Ele tem crise existencial. Ele tem tudo isso. E volta. Só que volta mais forte. Volta mais confiante. Ele volta com o elixir. E o último passo é a ressurreição. Ali eu renasço. Eu renasço diferente. Eu sou uma pessoa diferente. Eu dou um passo à frente. Eu fico diferente. Esse é todo o caminho da nossa jornada do herói. Esse é todo o passo que a gente faz para chegar na jornada do herói. Para chegar no herói. Por que eu estou dando para vocês isso agora? Porque nós vamos fazer a jornada do herói. Então, quem ainda não colocou presente, por favor, coloque presente. Eu vou precisar fechar a lista de chamada. E aí, nós vamos fazer a jornada do herói. Por quê? Por que a jornada do herói no filme, na TV, tudo? E agora vocês vão assistir, vocês vão ficar procurando os 12 passos. Depois eu passo o roteiro da aula para vocês procurarem os 12 passos no negócio do super-herói. E agora vocês vão ficar caçando. Eu posso fazer tudo isso. E como que eu vou fazer tudo isso? Eu vou fazer tudo isso eu agora, sem sair do lugar. Eu vou percorrer toda a minha jornada do herói e vou voltar com o elixir. Eu vou modificar uma coisa hoje que eu quero modificar. Eu vou modificar hoje. Eu vou mudar algo hoje. Algo que eu preciso mudar e vai ser hoje que eu vou mudar isso aí. Como a jornada do herói em si ela é bem longa. Como eu não tenho tempo suficiente, infelizmente, já são 12h05, né? E precisaria de uma hora aí. E eu, eu não tenho essa hora pra gente trabalhar. Então, eu fiz uma jornada do herói de forma que nós não vamos dar tantas reviravoltas. Mas eu quero levar vocês a conquistar esse mundo. Tá? Também, depois, passo o roteiro pra vocês. Que, gente, o que eu fiz? Eu apaguei o roteiro. Uau! Que legal! Peraí, aguenta, aguenta, aguenta aí que eu vou buscar o roteiro. Uau! Que joia! Professor, o senhor não está apresentando não, né? Não, não estou não. Não, estou não. Estou só falando mesmo. Professor, o senhor me chamou? Não. Ah, achei. Eu tinha fechado, não sei porquê. Bom, como vai ser nossa atividade? eu vou precisar que vocês, agora, estejam em pé. Do lado da cadeira, mas ouvindo o que eu estou falando, o importante é ouvir o que eu estou falando. Fiquem em pé, tá? Eu vou pedir pra fechar o olho, e quando eu pedir pra fechar o olho, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, porque nós vamos fazer um passeio. Eu vou orientar vocês por esse passeio, tá? Eu vou orientar vocês a trilhar esse caminho. Se nós tivéssemos no presencial, eu estaria olhando, fecha o olho, faz isso, faz aquilo. Agora, eu confio em vocês. Eu confio em vocês. Antes de fechar o olho, numa atitude preparatória, já começa a pensar na sua vida, começa a pensar algo que você gostaria muito de mudar, começa a pensar algo que você gostaria que fosse diferente, que acontecesse de uma maneira diferente, de uma forma diferente, porque é isso aí que nós vamos mexer agora. E eu vou levar pra vocês, vou levar vocês, tá? Acessar um estado de poder e domínio de todas as habilidades de vocês. Principalmente as de pensar, sentir, falar e agir. Pensar, sentir, falar e agir. No final, nós vamos criar uma chave. Nós vamos criar um código. Cada um de vocês vai criar um código. Pra que sempre que precisar, sempre que se sentir desafiado, você dispara o código e ele vai te trazer a lembrança. É como se lá no final, a gente trouxesse o elixir. O elixir que toda vez que você pumba, fez, ele é seu elixir. Então, vamos lá. Todo mundo em pé. Eu não estou vendo mais vocês, eu estou vendo apenas o meu roteiro. Vou confiar que vocês estão fazendo, vou acreditar que vocês estão fazendo, tá? E agora nós vamos começar o nosso passeio. Relaxa o corpo, fique tranquilo. e agora fechem os olhos. De olhos fechados, vocês vão imaginar uma cena ocorrendo. Que cena? Ah, eu quero quebrar minha fobia de matemática, de física, de química, de qualquer matéria. Então, pense em você, se veja estudando. Você é um espectador. Olha você estudando. Ah, eu estou, eu tenho um relacionamento que eu não quero, quero romper, ou eu tenho um relacionamento que eu rompi, eu quero me livrar, ou eu estou com um problema em casa, eu quero resolver. Veja a cena. Entre. Entre não, desculpa, você não vai entrar no problema, você vai observar. Olha a cena em cada detalhe. olha a cena em cada coisinha dela. Repare em tudo, cada ação, cada reação, olha em tudo. Se eu estiver estudando, olha como eu estou estudando, o quarto, olha onde eu estou, a cadeira, a minha postura, olha se eu estou em uma postura legal, olha se eu estou usando, o que eu estou fazendo, olha em volta, está tudo preparado para estudar. Não, é um relacionamento, olha para o seu relacionamento, veja, assista esse relacionamento. Assista tudo isso. Tente descrever o que vocês estão vendo. Tente, mentalmente, descreva aquilo que vocês estão vendo. Se alguém, se algum de vocês quiser, põe num papel, pode pegar agora, e descrever, pode abrir o olho, e aí você vai, fecha o olho, como se fosse, recebendo uma mensagem, uma psicografia. Fecha o olho, e vai escrevendo, o que você está vendo. Vai escrevendo, o que você está sentindo. Vai pegando, vai sentindo, vai olhando, repara, vê tudo, olha tudo. Tudo é importante nessa hora. Repare os sons que você está ouvindo. Repare o que você sente. Olha para você. O que você sente, vendo você ali, tendo aquela situação? Qual que é o seu sentimento? Qual que é o sentimento seu lá? Você está vendo você? que sentimento que você encontra em você? Depois de olhado, depois de visualizado, depois de reparado tudo, agora, nós vamos fazer, começar a melhorar. você já viu. Você está na cena, não está na cena? Você está lá na cena. Agora, para a cena, para, e começa a olhar. O que está certo na sua cena? O que está errado na sua cena? O que você vê coisa de errada na sua cena? Pode ser, ah, eu estou vendo eu estudar, mas eu estou vendo me estudar, estudar todo torto. Opa, eu preciso melhorar a minha postura. Às vezes, eu não consigo estudar por muito tempo, ou às vezes, eu não tenho concentração, por causa da minha postura. O último trabalho que eu fiz, desse de visualização, porque eu costumo fazer muito, esse trabalho de visualização, comigo aqui sozinho, o último trabalho que eu vi, eu percebi que essa cadeira, que eu estou dando aula para vocês, quando eu estou estudando, eu fico com uma postura. Por quê? Aquela cadeira de presidente, cadeira de reunião, ele é muito confortável, eu estou passando muito tempo sentado, dando aula. Mas para estudar, ela é ruim, porque ela é muito para trás. Então, eu fico longe. Aí, eu tenho que jogar o corpo para frente, projetar, dar dor na base das costas. Então, eu me identifiquei. Para estudar, eu troco de cadeira, eu uso outra cadeira. Então, eu tenho duas cadeiras, aqui comigo no escritório. Mas como que eu peguei? Eu peguei olhando. Eu peguei me vendo estudar. Eu saí de mim e comecei a me enxergar estudando. Eu percebi isso. E você? O que você está vendo? Vamos dar um passo à frente. Olhe seus pensamentos. Olhe seus sentimentos. Olhe suas ações. Olhe suas falas. Elas precisam mudar. Eu sou daquele que acho e falo para todo mundo que o IF é uma droga. Eu sou daquele que acho e falo para todo mundo que estudar é uma porcaria. Que está de saco cheio da vida. Que está de saco cheio de tudo. Se eu tivesse comportamento, será que não é hora de eu mudar, não? Será que não é hora de eu tirar palavras carregadas negativamente e começar a usar palavras carregadas positivamente? Estou falando aqui de questões do que se chama hoje de positividade tóxica. Longe disso. Muito longe disso. Eu não estou preocupado com positividade tóxica. Claro que não. Eu estou preocupado agora com você se olhar e falar gente, eu posso mudar isso. Eu posso mudar isso e falar. Eu posso mudar isso e fazer. Essas ações que eu estou tendo não tão legais. Nossa, esse sentimento de peso, de perda, de ressentimento, de remorso, de rancor. Eu preciso mudar isso. Eu fico com pensamento. Estou com pensamento ruim. Eu vivo com pensamento ruim. É hora de eu mudar isso. Você está fazendo o seu ensaio emocional. O ensaio mental é seu. Então agora você tem todo o direito, toda a liberdade para mudar o roteiro. Para criar algo novo. Para alterar. Para modificar esse roteiro. Está nas suas mãos fazer isso. você tem tudo para fazer isso. Tem de tudo. Está assim fácil de você fazer isso. Mudar esse roteiro tudo. É só você querer. É só você aceitar que você pode fazer diferente. Agora é a hora. O momento é agora. Agora é a hora de olhar e falar não, eu vou mudar. Eu vou mudar essa fala. Não, eu vou mudar esse pensamento. Vou assim. Não, esse comportamento que eu estou tendo não está legal. Essa ação que eu estou tendo não está legal. Agora é a hora da mudança. Se alguém estiver escrevendo, escreve no papel. Modifica o seu roteiro. Muda o seu roteiro. agora é a hora de alinhar. Agora é a hora de modificar. Ah, mas eu não estou feliz com o que eu estou fazendo agora. Tem que ser você fazendo outra coisa. Busque aquilo que te deixa feliz. lembrem-se. É agora que te deixa feliz. Então, você vai começar a olhar coisa a coisa que você pode mudar e vai percebendo o sentimento em você. Pense e sinta o que você está sentindo. Repare no que você está vendo. repare em tudo que é seu. Repare nas coisas que você está fazendo. E agora é a hora que a gente vai mudar. Agora é a hora que a gente vai fazer diferente. Porque agora você vai olhar para a cena. Só que agora você não vai ver mais a cena antiga. você vai colocar todas as coisas que você viu, que você sentiu de melhoramento, você vai colocar na sua vida. Agora, tudo o que você viu que pode ser melhor, tudo o que você viu que pode ser diferente, você vai colocar na sua cena. agora, você vai ser totalmente diferente. Você vai fazer completamente diferente. Vai ser muito legal. Mas vai ser muito legal mesmo. Por quê? Porque você vai dar o passo diferente. Você vai dar o passo melhor. Você ainda é espectador. O filme ainda é seu. Então, você ainda está assistindo o seu filme. mas agora você vai começar a mudar. E olha para você. Você está diferente? Você está se sentindo diferente? Você está se observando diferente? Repara bem. Olha bem. veja tudo o que vocês estão vendo em volta. Só que agora está tudo modificado. Só que agora está tudo está tudo diferente. Agora a história é outra. Agora vocês estão vendo vendo que as coisas estão mudando. Então, olha os detalhes. Olha os detalhes. Cada detalhe. Cada sentimento que você sente. Cada coisa que você sente. Cada coisinha que vocês estão reparando. Agora é a hora. Eu vou dar um tempinho agora para você. Você pode colocar cada coisa em seu lugar. Agora é a hora da gente ver tudo diferente. Então, vai lá. coloca tudo. Vai nessa. E coloca tudo no lugar onde deve estar. Onde deve ser de agora em diante tudo que deve acontecer de agora em diante. Onde deve ser de agora. Onde deve ser de agora. E aí E aí Agora nós vamos mudar Agora você vai sair Do papel De observador E vai virar protagonista Entra no seu filme agora Agora é você É você que está lá Agora você vai Ver, ouvir Sentir É curtir cada momento Desse novo Desse novo ponto Você vai curtir cada momento Dessa mudança Você vai curtir Cada coisinha Com essa mudança Veja Repare Sinta Cada coisa Cada diferença Agora é você que está lá Agora é você É você que está no seu filme É você que está olhando Está sentindo Tente descrever Como que você está sentindo Sabendo que é você que está ali Ah, eu queria muito Aprender matemática Então eu criei uma cena Que eu estou aprendendo matemática Que eu estou entendendo tudo O que você está sentindo? O que que passa para você? O que de legal Traz para você? Vou deixar vocês agora Um minutinho Trabalhando Andando e olhando Essa cena Curtam essa cena Sintam todo o sentimento Sinta o cheiro Sinta o odor Sinta a força Energia Iluminação Ouça o som Que você está ouvindo Sinta Cada emoção Sinta o som Sinta o som Sinta o som Sinta o som Sentirem Agora nós vamos Conectar Isso aí ao futuro Por quê? Porque se você Pensou em alguma coisa Quer resolver alguma coisa Agora É porque no futuro Você quer algo melhor É porque no futuro Você quer algo diferente Então conecta Isso aí Lá no seu futuro Conecta isso aí Conecta isso aí Que você fez hoje Com o resultado Que você quer Lá na frente Conecta isso aí Conecta isso aí Conecta Novo 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 Um outro sentimento Se veja lá Se veja no futuro Ah, eu quis aprender matemática Porque eu preciso entrar na faculdade Se veja na faculdade Ah, eu tenho um relacionamento Que eu preciso terminar Porque não está legal Se veja terminado Ah, eu preciso Reaver Eu estou ficando muito fechado Se veja saindo Aberto Agora É a hora de a gente se olhar E se olhar não agora Se olhar no futuro Se olhar pensando no futuro Se olhar fazendo uma conexão Do que vocês estão fazendo agora Lá para o futuro Curta um pouco o seu futuro Ligue esse seu passado ao seu futuro Ligue essa coisa gostosa que você tem Esse ponto legal que você está sentindo Lá no seu futuro Porque é assim que nós vamos modificando É assim que nós vamos mudando Nosso pensamento Nosso jeito E fazendo diferente É assim que nós vamos mudando É assim que nós vamos mudando É assim que nós vamos mudando Agora Depois de fazer todo esse passo Você vai olhar para você E vai ver qual o momento Em que você esteve com o melhor sentimento Qual o momento Que você esteve curtindo mais Qual o momento Que você tem É que você está sentindo Que você É mais sim Melhor sentiu Pegue esse sentimento Trabalhe esse sentimento Nossa, eu me senti muito bem Eu estava assim Eu estava eufórico Eu estava feliz Eu estava contente Foi quando eu mudei Ali é minha força Ali é onde eu peguei força Eu falei Eu posso Eu sou capaz Foi nesse momento Que eu estava muito forte Vamos lá Busca Busca esse sentimento Sinta ele novamente Sentindo Sentindo Sinta se você está arrepiado Se seu coração bate mais forte Se você está muito eufórico Feliz Agora é hora de sentir Agora eu quero que você faça o seguinte Amplifique esse estado Como assim? Amplifique Faça-se mais feliz Sinta-se mais feliz Sinta-se muito feliz Sinta-se radiante Sinta-se forte Sinta-se imbatível Sinta-se o melhor Sinta-se a pessoa mais forte do mundo Sinta-se a pessoa mais realizada do mundo Agora é hora de sentir Sente isso Sente isso E agora Crie um gesto Para se lembrar desse sentimento Qualquer coisa Um toque no corpo Uma batida no corpo Um estalar de dedos Qualquer gesto Toda vez que você fizer esse gesto Você vai sentir Que você está melhor Toda vez que você Te estiver precisando Muito, muito, muito Se sentir super bem Se sentir um super herói Você vai fazer esse gesto É agora É agora Faz o gesto Crie esse gesto Para você E lembre Toda vez que você Precisar de alguma coisa É esse gesto Ah, eu preciso Eu fiz porque Eu preciso estudar mais Melhor Me concentrar mais Está desconcentrado Usa o gesto Ah, eu fiz porque Eu preciso de força e poder Que me fale Que eu sou poderoso Que eu tenho força Que eu consigo Superar meus desafios Está complicado de superar Faz o gesto É agora Crie o gesto O gesto que mostra Que você É um super herói O gesto que mostra Que você Se sobressai Que você é o máximo Depois de criado o gesto Agora você vai Voltar A sua vida normal Agora você vai Abrir o olho E agora você vai Sentir onde você está Sinta Está diferente O que você está vendo Coisas mudaram Coisas estão Bem diferentes Você Como que você se sente Você se sente diferente Você se sente melhor Você se sente pior Como que você se sente Qual é o sentimento Que está Dentro de você Qual que é o sentimento Que você Guarda agora Com isso A gente termina a atividade E eu não sei Como foi vocês Eu falei Eu não vi Se vocês fizeram direitinho Ou não Eu confio que fizeram Mas eu vou contar Sobre minha última experiência Que eu tive fazendo Essa atividade E talvez vocês vão Muitos de vocês Fizeram certinho Sentir o mesmo que eu Eu fiz atividade Né Eu Como falei pra vocês Eu andava muito desconcentrado Eu precisava me concentrar Melhor Andava muito disperso Muito Vocês até que nem repararam Mas eu às vezes Eu tava dando aula Fugia O que eu tinha que falar Fugia Sumia Eu fui preencher Três diários Gente Vocês veem A borracha Da que eu dei Eu preenchi um diário Completamente errado Uma menina Que participou De todas as aulas Eu dei falta Pra ela em todas as aulas Ela entregou as atividades Eu dei zero Como se não tivesse Entregado nada Tava desconcentrado Aí eu falei Eu vou fazer Vou fazer E vou voltar Me concentrar Fiz Jeitinho Que eu expliquei pra vocês Eu fiz Jeitinho Na hora que eu abri o olho Criei o gesto Me concentra Na hora que eu abri o olho Tava tudo tão mais claro Eu tava no mesmo ambiente Com a mesma claridade Com a mesma luz Aliás, era até a luz do sol Tava sol Mas eu olhava Tava tudo mais claro Eu olhava assim Eu reparava Tava tudo mais claro Eu tava num sentimento Tão gostoso Tão gostoso Tão empoderado Que eu caio a ficha Funcionou Comigo funcionou E funcionou mesmo Passado isso Graças a Deus Agora eu tô tranquilo Não tô de boa Tô feliz E quando que a gente faz Esse exercício? Sempre que precisa Sempre que você sente Você tá disperso Cansado Com problema Tá difícil De consertar Esse problema Sempre que você Sente isso É só fazer É só fazer Essa jornada Refazer a jornada Que você consegue Se melhorar Se modificar E eu espero Que vários de vocês Tenham sentido isso E eu espero Que ela tenha sido De muita valia Pra vocês No contexto Das relações De trabalho Das relações humanas A jornada do herói Ela é muito usada Em equipes de venda Quando um gerente De venda Quer motivar Sua equipe Ele usa a jornada Do herói Ele faz sua equipe Sentir Que é a melhor equipe De venda Da empresa E consegue fazer Os caras Aumentar a venda Então aí Eu sou dono De uma loja De tênis Lá no Shopping No Beirada Eu jogo Minha equipe Numa sala Faço treinamento E falo Você vende Você é capaz Sinta você Convencendo o cliente O que você vai falar Você vai conseguir Convencer E você consegue Fazer o cara Olhar aqui Viver Aquela jornada Do herói E com essa Vivência Da jornada Do herói Vocês veem Que a coisa Funciona A coisa é legal Ou é joia demais Então É uma jornada Que serve Para resolver Meus problemas Ou quando eu tenho Uma equipe Que tem um problema Eu estou com uma empresa Com um problema Eu uso a jornada Do herói Porque com a jornada Do herói Eu faço ele sucumbir Eu faço ele Se acreditar E é ali Que ele ganha Pois bem Meninos Essa foi Nossa aula De hoje Nessa quarta-feira Espero que vocês Tenham gostado Da aula Espero que vocês Tenham gostado Do trabalho Gostado Do exercício E entendido Que enquanto Gestores De recursos Humanos Vocês Conseguem mudar A vida Das pessoas Vocês conseguem mudar A vida De vocês Se alguém quiser Fazer uma observação Falar Comentar Ajuda Quer que eu ajude O que for preciso Manda mensagem Para mim Estou à disposição De vocês Tá No mais Eu vou Responder aqui Deixa eu Interromper a gravação Parar Interromper